Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Ana, Flávia, demais vereadores. Cristina Mazon, no seu nome, cumprimento todas as associações, todos aqueles que estão presentes das associações aqui nesta noite. Parabenizo pelo ótimo trabalho que tem desempenhado na nossa cidade. Com muita luta, muito sacrifício, cada dia mais vocês andam ocupando o espaço de vocês. E isso fortalece a nossa sociedade. Quando tem pessoas empenhadas, pessoas dispostas a fazer o bem pelo seu próximo. Isso é o que nós esperamos das pessoas. Hoje os nossos dias são difíceis, a nossa sociedade é difícil. Se nós não nos organizarmos para fazer o bem para o nosso próximo, o que estaremos fazendo? Qual legado deixaremos? Eu também queria agradecer pela presença do Etzo, Choca, Ricardo, Carlão, Macena, pessoal da Santana, pessoal da Cooperativa, Pedro, Fernando, meu amigo Márcio. Obrigado pela presença, Márcio. E também agradecer pela presença da nossa gloriosa guarda. Ultimamente os ataques não cessam. O que leva um ser humano a atacar, atacar, atacar e jamais construir? Eu gostaria que muitos tirassem como exemplo essas pessoas das associações que estão presentes. Que trabalho. E como vocês viram, até mesmo vocês, quando saíram, foram atacados. Então, falar o quê? São pessoas de pensamentos pequenos, pessoas de ideias pequenas, que não vale a pena ficar brigando, lutando. O meu serviço aqui como vereador é outro, é construir. O meu vereador falou que poderia abrir um processo de cassação quanto à ida de um vereador numa empresa? Foi. Foi sim. Mas fui como vereador, não fui como guarda-municipal acompanhado do presidente da associação. Sabe fazer o quê? Desfazer um papel horrível que um vereador vai fazer na porta de uma empresa privada. O emprego aqui é uma empresa que gera impostos, uma empresa que faz o bem para o nosso município. E vou repetir a palavra do gerente daquela empresa. Como que pode um vereador eleito pelo povo fazer isso na porta de uma empresa privada? Então, cada um tira as suas conclusões. E se acharem que isso é digno de um quebra de decoro, fica à vontade do meu vereador. Não tem medo, não. De maneira alguma. O que eu menos tenho é medo do senhor e de qualquer um outro, senão eu não vinha debater aqui em cima dessa tribuna. porque aqui é lugar de debater ideias. Então, como eu falei na sessão passada, enquanto ele reclama, eu dou soluções? A região da capela, lá nós tivemos na sexta-feira, junto com o Ricardo, o prefeito, alguns vereadores, prestigiando aquele projeto, aquela obra ali iniciada pela Sanebave. Como o Marcos Ferrado falou, é uma obra pequena, de em torno de 250 metros. Mas vai viabilizar e melhorar muito a vida daquelas pessoas. E foi para isso que o vereador Carlos Florentino foi eleito. Viabilizar e melhorar as condições de vida da sociedade viedense. Jamais ficar atacando, brigando. Falei na sessão passada, não é o meu papel. Não fui eleito para isso. Não fui eleito para reclamar e falar mal. Porque se fosse eleito para reclamar e falar mal, para que servia o vereador? A população também conhece, a população também sabe. Então não faz parte de mim. Passa as fotos, por gentileza, aí, Soninha. Essa daí, essa primeira foto aí, foi quando... o senhor Sebastião, junto com os moradores ali, tivemos a primeira reunião com o Danilo Ferraz, ali na Sanevave, solicitando a construção daquele esgoto, para melhorar qual era a reivindicação de aproximadamente 10 anos daqueles moradores. Pode passar as outras fotos? Aí também na reunião. Pode ir passando. Aí foi uma das primeiras vezes que fomos lá também, conversar com o senhor Sebastião, que é o homem que planta naquelas terras ali da região da Capela, onde seria instalado o esgoto. Acompanhando ali os responsáveis da Sanevave, o projeto. Mais fotos. Pode ir passando. pode ir com os vereadores que acompanharam na sexta-feira aquela obra ali, prefeito. Parabenizar o prefeito por essa obra, porque isso é trabalho para melhorar a vida da população. reunião na casa de uma das pessoas, com o vereador Nil Ramos nos acompanhou ali também, reivindicando qual foi reivindicada a construção daquela rede de esgoto. Então, primeiro, quero parabenizar mais uma vez o Ricardo. Se iniciou agora no mês de fevereiro, assim que ele se reiniciou, no segundo dia, eu já tive uma reunião para ir com ele e já fui solicitar novamente a construção desse esgoto. E o Ricardo, com muito amor, com muito carinho, nos atendeu e já colocou em prática. Parabéns, Ricardo. Você já começou mostrando muito trabalho, empenho. Parabéns. É disso que nós precisamos. Pessoas empenhadas em fazer o bem para a nossa cidade, para o nosso povo. E, para complementar um pouco, o Edu falou a questão dos matos, Edu. A Sanebá já começou a roçar os matos nas redes de tratamento de esgoto e nas redes de tratamento de água. Então, parabéns pelo grande trabalho desempenhado. Quando o novo vereador falou da questão de chamar de covarde, eu acho que um guarda municipal que trabalha do lado de um colega de serviço e anda traindo o próprio colega de serviço, que palavras ter? Que palavras falar de uma pessoa dessa? Eu não tenho palavras. Porque está traindo, está ali do lado. Nosso amigo Carlos, guarda municipal aqui há muitos e muitos anos. O que o senhor acharia, Carlos? Complicado, não é? Está trabalhando do lado de uma pessoa que faz isso. Isso não é a palavra, Florentino. Isso é a palavra de 99%, vírgula alguma coisa, dos guardas. Tirando aquele que é traíra. Então, eu acredito que esse guarda é o mesmo caminho do novo vereador. Só que ela não explicou que o guarda que protocolou que não tem nada a ver com o grupo de Florentino. Ele não explicou que tudo isso foi feito porque ele estava sendo autuado em cima da praça. Eu acho que em cima da praça não é lugar de estacionar carro. Então, devia ter explicado. Só fala parte da situação. Não termina falando dela de um todo. É complicado. Eu sinto também pela situação qual se encontra aqui o pessoal da cooperativa. Eu, na sexta-feira, também tive várias reclamações de pais, de mães, preocupado com seus filhos. porque os óleos não tinham pego ou ainda não tinham levado de volta para as suas casas. Eu só espero que a prefeitura realmente consiga, a nova empresa consiga se adequar, porque, se não se adequar, fica complicado. nós temos que fazer o máximo para viabilizar a situação e a vida dos nossos moradores e dos nossos alunos. E não complicar. Eu acho que isso já devia ter sido preparado, organizado, para não ter acontecido aquela bagunça que aconteceu na sexta-feira e hoje deu continuidade nela. e, como o Edu falou, eu sinto muito porque são muitos pais, são muitas mães que estão sendo tirados os seus serviços, o seu trabalho. Eu espero que, como o Edu falou, foi entrado com a ação, está na mão da justiça, mas esperamos que faça o melhor pela nossa cidade, que faça o melhor pelos nossos alunos, que não continue da forma que está. Está complicado. E, com certeza, nos próximos dias vão estar recebendo mais denúncias em relação a isso. Mas vamos acompanhar porque o povo não pode padecer. O povo não pode sofrer. E o que precisar desse vereador estarei sempre à disposição. Como eu falei, esse vereador gosta de trabalhar para construir. E jamais destruir. Briga não é o meu feito mais, vereador. Não compensa mais para mim, viu, vereador? Se o senhor tem tempo, como eu falei, o tempo do vereador é tão precioso para ficar se preocupando com o almoço de um guarda. eu acho que o novo vereador teria que ocupar seu tempo para procurar fazer. Você viu que linda obra ali que eu acabei de falar, da Sanebave na capela? viabilizando a vida das pessoas na capela. É isso que o senhor poderia estar fazendo, viabilizando a vida das pessoas na capela. Parabenizo os vereadores que esteve junto nessa batalha, vereador Niu Ramos, vereador Ana Genesini, lutou muito por aquela obra. Vereador Marcio Melli, vereador Paulinho Palmeira, vereador Marcio Fiat, esteve presente também. São vereadores que há muito tempo vêm lutando por essas obras. E, graças a Deus, conseguimos, pelo bom empenho do Ricardo e do prefeito que resolveu olhar pela situação crítica daqueles moradores. Eu gostaria de terminar parabenizando a Guarda Municipal de Vinhedo pela comemoração de seus 37 anos de serviço prestado à população vinhedense, comemorando no dia 24 de fevereiro. Criada em 1981 pela Lei Municipal de 1037, a Guarda Municipal tem entre suas responsabilidades a vigilância noturna, o policiamento, o auxílio e a corporação aos demais órgãos de segurança atuantes no município. A equipe da Guarda Municipal é composta atualmente por 129 homens, 129 profissionais, que atuam no patrulhamento preventivo. São 29 homens e mulheres dispostos a dar vida pela população. São 29 homens e mulheres que têm feito da segurança de Vinhedo a melhor segurança do Estado de São Paulo, segundo fontes do governador do Estado, qual ele parabeniza a Guarda Municipal de Vinhedo. Agora me dizem, público presente, uma guarda que é considerada, uma segurança que é considerada a melhor do Estado de São Paulo. O que falar de uma guarda dessa? Eu falei, na última sessão, já pensou se nós retirarmos o prefeito e falar assim, ah, eu invoquei tanta reclamação do vereador, vou tirar a nossa guarda das ruas, vou deixá-la só na escola. O que seria da população vinhedense? Por causa de um vereador que quer destruir a nossa guarda. O que seria da população vinhedense? Imagina o índice de criminalidade, como aumentaria. se eu fosse prefeito, sinceramente, se eu fosse prefeito, eu faria isso. Retirava a guarda das ruas. Aí veria o que o vereador ia dar de resposta para a população. Já que ele quer destruir, então ele acharia uma solução. Acho que, como ele acha a solução para tudo, acho que conseguiria, com certeza. Mas eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Obrigado. Obrigado.